Fala pessoal do grupo, do canal, ó, do grupo, eu falei do grupo, eu tava pensando em fazer um grupo do canal no YouTube, mas é, nada a ver, eu quero mostrar pra vocês, hoje eu tô passando aqui na praça, hoje é sábado, é, vocês viram que os caras jogam truco ali, hoje eles não tão aqui ó, eles jogam truco ali naquele ponto, né, mas pra vocês verem que sábado é bem movimentado aqui ó, tem um negócio de eventos aqui, amanhã é por causa daquela casinha da MRV, tem aquele Projeto Margarida, Saúde da Mulher, lá do outro lá tem umas casinhas, eu acho que são igrejas evangélicas que tão fazendo algum trabalho, porque ali na frente tem uma que tá escrito tenda da oração, o chafariz seco nosso, tem uns molecadinhas brincando ali ó, piscina de bolinha, ah não é, é um pula-pula, se fosse uma piscina de bolinha eu já ia entregar a minha piscina de bolinha por ali, mas não vai dar certo, ok, ok, então essa daqui é a Praça Rui Barbosa, né, final de semana é desse jeito, os caras não tão jogando hoje, eu achei que os caras iam estar jogando, tem umas bicicletas aqui, o que que tá escrito ali, a visitar, ah é, o stand da MRV, ali no pé daquela árvore os caras ficam vendendo celular, de procedência nobody know, ninguém sabe a procedência, lá do outro lado tem a barraca do Uau Uau Lanches, Uau Uau que faz pastel, salgado, faz lanche, tem umas barracas de camelô ali ó, os camelô que vende bolsa, ali essa barraca da frente ali é a menina de vermelho, não sei se vai dar pra vocês verem, eu não vou dar azul não, é a Paula, ali tem uma tenda da USC, deve que tá fazendo algum tipo de atendimento médico, deve ser, porque aqui é a Catedral do Divino Espírito Santo, a Catedral, a Igreja Central de Bauru é aqui, né, essa praça aqui antes, aqui tinha lago, né, tinha uns bichos aqui, tinha jacaré, tinha macaco, tinha um monte de coisa, aqui é onde mora, tem um pessoal que mora aqui no coleto, não pode, mas tudo bem, né, então essa daqui é a Praça Rui Barbosa, não é no centro, mas é assim, é o centro comercial de Bauru. Aqui termina o calçadão da Batista de Carvalho, o calçadão pega lá embaixo, na outra praça, chama Machado de Mela, a famosa mamá, antes os camelô ficavam todos lá, e depois agora os camelôs tá espalhados pela cidade inteira, certo? Então aqui nós estamos, ixi, aquele cara tá lascado, calor desse, tem que pôr esse cabeção aí do MRV, ó a bota dele, coisa tá feia, hein? Então, mas é isso daí, é que eu passei aqui, eu vi o movimento, queria mostrar pra vocês o movimento, aqui que o Rodrigo Faro veio, ó, o Rodrigo Faro veio nesse ponto aqui, cadê meu dedo aqui, ó, ele tava aqui, o palco dele tava montado aqui, aqui tem uma tia vendendo pipoca, tá vendendo ou é de graça? Acho que a tia tá vendendo. A pipoca é de graça, tio? Não, não é não, né? É? Ah, depois eu vou passar aí pra pegar uma pipoca. A pipoca é de graça, gente, deve ser o MRV que tá bancando a pipoca. Eu já mostrei pra vocês o ônibus cor-de-rosa, ó o dedé ali, ó, os caras não tão jogando, os caras tão ali, ó, o dedé ali, ó. O dedé tá ali, ah não, é o dedé mesmo, o dedé é aquele careca que quer o chapéu, então o truco tá desfalcado hoje, os caras não estão jogando, mas eles estão por aqui, certo? Então, deixa eu ver aqui quanto tempo tem o vídeo, dois minutos, três minutos, é isso daí que eu queria mostrar pra vocês. Agora eu vou lá pra baixo, eu vou pra lá, ó, cadê meu dedo? Eu vou pra lá, que eu tenho que comprar uns parafusos pra colocar uns, um negócio de puxar a gordura da minha mulher, certo? Não, ela vai matar eu. Mas como eu já mostrei tudo pra vocês, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, não, não tem nada interessante aqui não. Aqui não tem mais nada de interessante, eu mostrei a igreja, eu já mostrei a igreja, né? Vou mostrar a igreja inteira aqui, ó, tem o... né? Então eu vou fechar com essa imagem da igreja, quem sabe dá pra fazer ela de capa, beleza? Obrigado, bom final de semana, e eu fui! Pessoal, eu tava filmando pra vocês, aquela hora, lá em cima, do coreto, aí eu desci aqui e eu vi algumas coisas interessantes. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Ah, acho que tá tudo aqui ainda. Ah, tem uns molecadinhas brincando ali, ó. É, tem... Ah, a menina, coisa bug, tá ali. Aqui nós temos uma tenda de oração. Uma tenda de oração aqui. Ali nós temos advogados gratuitos, acredito que pra quem não tem, ó, compra, pagado. Aqui tinha... Ah, aqui, ó, psicólogos. Psicologia em ação. Psicologia em ação. Acho que aí tá psicólogo pras pessoas. Aqui é a ferição de pressão arterial. É que eu tava filmando lá de cima, então eu não tinha visto direito. Projeto Margarida Saúde da Mulher. Que é o ônibus que eu filmei pra vocês, ó. Deixa eu ver se... Já tem um cara fazendo barulho lá, é o Hiper Saúde. É uma caminhonete preta lá, Igreja do Evangelho. Cadê? Dá pra ver? Padrangular. Ó, aliançados com a pátria. É, esses negócios aí de esquerda, direita e tudo mais. Tem uns senhorinhos ali. E aqui tá um negócio de exame de vista. Ah, não sei se pode coisar. Se eles sempre fazem, né? E eu estava ali, ó, no Coreto, certo? Ali é a casa da MRV. Então era daqui que eu tava filmando pra vocês. Só pra mostrar esse pedacinho aqui. Porque talvez vocês não iam ver, não vai entender. Aí eu passei, eu achei interessante. Eu resolvi mostrar pra vocês, ok? Nós não... Nós quer os prêmios, mas nós não compramos o Hiper Saúde, filhote. Mas é isso daí, beleza? Ó, o Dedé tá ali, ó. E aí, Dedé? Vai fazer o exame, Dedé? O Dedé vai fazer o exame de vista. Então é nóis. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Obrigado pela presença e eu fui. Vou tentar juntar os dois vídeos. Se não der, vai um de cada vez. Beleza? É nóis, ó o Coreto e a igreja.